Nesse vídeo eu vou explicar para você uma das principais razões pelas quais eu gosto de ser nômade digital e um dos motivos pelos quais eu acredito que todo mundo deveria se tornar nômade digital ao menos por um tempo. E para começar eu quero contar para você uma história que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Quando eu tinha 22 anos eu estava no meio da faculdade e eu fui fazer um intercâmbio em Londres e logo em seguida eu fui fazer um mochilão pela Europa. Passei duas semanas viajando de trem pela Europa. Eu vou contar essa história aqui porque ela tem relação direta com o motivo que eu falei que eu acredito que é muito importante para a gente ser nômade digital porque nessa viagem aconteceu algo que foi absolutamente novo para mim. Foi a primeira vez na verdade que eu viajei para o exterior e quando eu estava inicialmente em Londres fazendo meu intercâmbio era mais fácil porque eu estava lá numa casa de uma família e eu tinha, digamos assim, uma estrutura lá, tinha escola, então eu tinha uns amigos da escola, tinha uma dinâmica lá bem de boa. Só que aí logo depois quando terminou esse período eu peguei o Eurostar, peguei aquele trem que passa lá por baixo do Canal da Mancha e saí do outro lado lá em Paris. Só tinha um detalhe, eu estava dessa vez completamente sozinho. Enquanto lá em Londres eu tinha várias outras pessoas, quando eu cheguei em Paris eu estava completamente sozinho e eu não imaginava como é que ia ser porque eu achei que ia fosse ser muito tranquilo e tudo mais. Eu cheguei lá com meu mochilão, saí do trem e de repente falei e agora? Eu não tinha parado para pensar no que eu ia fazer exatamente quando eu chegasse lá. E, bom, a primeira providência era tentar achar um lugar para passar a noite. E eu tinha naquela época, a gente está falando aí de 1998 e tem muito tempo, né? Agora são 22 anos já e naquela época não havia, quer dizer, havia internet, mas na prática o que a gente usava realmente para viajar assim era um guia, um patacão assim grandão, guia da Europa e nesse guia, dependendo da cidade que você tivesse, você encontrava lá uma página com vários telefones e endereços de hostels e aí você podia chegar, ligar para eles e ver se tinha vaga. Então tinha dinâmica aí muito diferente de como as coisas são hoje em dia. Mas, enfim, eu cheguei lá e a primeira coisa que me chocou foi o tamanho da estação de trem, lá em Paris. Eu cheguei na Garde Nord, é uma estação gigantesca e eu fiquei me sentindo minúsculo naquela estação gigantesca. Agora, diante de um lugar onde eu não entendi o idioma, era uma moeda nova. Para você ter ideia, nessa época não existia nem sequer o euro, era o franco francês naquela época e, além disso, enfim, tudo, tudo, tudo à minha volta era completamente diferente do que eu tinha lá em Londres. Lá em Londres eu já estava habituado às coisas de lá, ao metrô de lá e assim por diante. Cheguei em Paris, era tudo completamente novo. Então a minha primeira sensação foi uma sensação assim de total paralisia e espanto e, pela primeira vez, aquela sensação de estar sozinho em um lugar e não ter ninguém que eu conhecesse na cidade e, inclusive, não ter onde passar a noite. Era tudo muito novo e, ao mesmo tempo, muito grandioso naquele lugar. Então, eu confesso que a minha primeira reação foi de ficar completamente assustado ao ponto de chegar chorado, tipo, caraca, o que eu fiz? O que eu sou maluco? O que eu estou fazendo aqui que eu não tenho a menor ideia do que eu vou sair dessa? E aí, depois de passar alguns minutos lá, tentando me reencontrar e achar as forças para decidir o que fazer, eu finalmente falei, não, peraí, eu preciso achar um lugar para passar a noite. Então, eu abri lá aquele livrinho lá e comecei a ligar para alguns hotéis, para alguns hostels, na verdade, para os albergues lá e logo, enfim, você começa a falar lá com o hostel, uma atendente em francês, o francês não está muito afim de falar inglês, então tinha todo um problema ali de idioma, mas eu consegui descobrir um lá que dizia que tinha lugar, mas falou, ó, você tem que correr porque se você não chegar aqui logo, daqui a pouco não vai mais ter vaga. O pessoal é chegando de manhã e eu ocupando o hostel e aí, beleza, eu falei, vou correr para lá. Ele falou, ó, você tem que pegar o metrô, descer aqui na Estação Republic, depois dobra essa direita e esquerda, aí você chega aqui, show de bola, vamos para o metrô. Cara, quando eu cheguei no metrô, eu olhei e olhei e olhei e olhei aquele mapa e olhei as instruções lá escritas em francês, eu não falava francês na época, eu olhei e eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Eu fiquei um tempão tentando só me achar e falar, caraca, como se usa esse negócio aqui, que é uma zona, esse mapa é todo bagunçado, porque lá em Londres é tudo super organizadinho, o mapa é super fácil de ler, eu já estava todo acostumado a como usava aquele negócio, de repente eu chego naquele lugar e não entendo nada, nada, eu passo um tempão até conseguir descobrir qual que era o problema. aqui Londres as estações, desculpa, as linhas tem nomes, né, então Piccadilly Line, Central Line, não sei, e na França, lá em Paris, é tudo número e eu não conseguia fazer essa conexão idiota agora, mas naquele momento eu não conseguia e eu ficava desesperado até que depois de muito custo, pedindo umas ajudas aqui ali, nossa, descobri lá como é que era o negócio, peguei o raio do metrô. Ufa, ufa, consegui. Só que não, assim que eu cheguei lá na Republic, saí do metrô, o que que tá acontecendo? Uma chuva torrencial, um negócio assim, alucinado, isso era verão, então era aquela chuva de verão, troço desesperador, não é isso que você pensa, né, quando você vai viajar, vai fazer mochilão, acha que vai ser tudo bonito e tal, não, cheguei lá, aquela... Água por todos os lados e, pra piorar, eu tinha que correr porque senão eu não ia chegar lá e não ia ter mais vaga no hostel. Beleza, só tinha um detalhe, as ruas, sem brincadeira, você vai falar, ah, Paris, tudo chique, não, a rua tava completamente alagada, pensa tipo Rio de Janeiro, alagamento naquelas chuvas de março, tava exatamente assim, e o detalhe é que eu tinha um único calçado, tava no meu mochilão, tinha um único calçado que era um tênis, que diga-se passagem, é um tênis que eu troquei com um colombiano que morou comigo na casa lá da família, lá em Londres, eu dei pra ele o meu sapato, ele deu pra mim o tênis dele, show de bola, e aí eu tinha só aquele tênis, e agora a minha única opção era meter o pesão na água com aquele tênis e segui em frente, foi exatamente o que eu fiz, e dá-lhe estresse de mudança, meu Deus do céu, e aí cheguei, finalmente consegui chegar no hostel, deu certo, tinha lugar lá pra mim, cheguei completamente encharcado, meus pés completamente encharcados, o tênis completamente encharcado, mas, ah, deu certo, e aí, daí pra frente, por que eu tô contando essa história? só pra ilustrar o choque, né, do que que acontece, às vezes, quando você muda de cidade, e você muda de país, e há tanta coisa nova acontecendo ao mesmo tempo, você se sente completamente perdido, e sente que, sabe, perdeu todas as suas referências, é uma sensação difícil, quando você nunca passou por isso, é uma sensação bem difícil. E aí, beleza, quando chegou no quarto, tinha, era um quarto pra, tinha quatro camas, né, dois beliches, assim, e lá já tinha uma pessoa, que era um italiano, e era um cara mega gente boa, a gente logo começou a conversar, e logo em seguida aparece um outro cidadão, que chegou também, logo naquele dia, e era um americano, esse era meio esquisitão, mas daqui a pouco chegou um outro cara, o último, né, a ocupar lá o quarto, e esse cara, claro, todo mundo chega, se cumprimenta em inglês, pergunta, né, de onde é, não sei o que, e o cara pergunta a mim, e aí, where are you from, né, de onde você é? Aí eu, ah, eu sou do Brasil. Aí ele, ai, que legal, mas brasileirinho, nós somos do Portugal, estamos aí, um grupo todo de Portugal, aqui nesse dia, eu falei, que maneiro, olha só, o pessoal de Portugal, aí ele me chamou, fomos pra cozinha, conheci o resto da galera. Resumo da história, eu comecei a viajar com esse cara, e o resto do grupo dele lá de portugueses, e daí pra frente a gente viajou por mais ou menos uma semana pela Europa, de trem, né, aquela coisa de passo de trem, não sei o que, o que aconteceu logo depois? A gente foi no primeiro lugar pra Bruxelas, e cara, quando chegou em Bruxelas, foi um pouco menos desesperador, porque agora eu tava num grupo, digamos assim, né, então, não é como quando eu cheguei em Paris, que eu tava sozinho, mas quando a gente chegou lá, era também um desespero, porque a gente não sabia direito ainda pra onde ia, a gente tinha que buscar o hostel, e a gente tinha que descobrir como é que fazia pra usar o transporte público pra chegar até o hostel, e aí a gente tinha que trocar moeda, porque naquela época, de novo, não era o euro, era o franco, o belga, e tinha que arrumar a moeda, e aí tinha que fazer um monte de coisa louca numa cidade que a gente nunca tinha visto na vida, então foi todo um estresse pra chegar lá de manhã, porque a gente viajava de noite, né, pra poder dormir no trem e economizar uma estadia, chegava de manhã no lugar e era aquele desespero, mas aí passou o momento que a gente encontrou um hostel, entrou no hostel, logo em seguida foi passear pela cidade, e aí foi interessante, porque todo aquele estresse inicial da chegada, aquela confusão de não saber exatamente o que fazer, aquela incerteza, depois na parte da tarde foi substituída por uma sensação de alívio, de, ah, olha só, que parte bonita da cidade, e começa a ver os lugares, e aí quando chega a noite você já, ah, já se sente bem. E aí eu comecei a observar um padrão ao longo dessa viagem, que todos os dias, quando a gente se mudava, a gente se mudava quase que todos os dias, passava um dia numa cidade, logo em seguida ia pra outra, era um negócio bem maluco assim, quando muito passava dois dias na mesma cidade, mas o que que acontecia em todas as vezes? Quando a gente chegava de manhã na cidade, era uma sensação de absoluto estresse, desespero assim, e preocupação, porque agora, enfim, é tudo novo, né, sabe de lá fomos pra Holanda, e na Holanda era outro idioma, era outra moeda, era o florim, era, cara, um troço muito louco, aí, quando chegava de tarde, a mesma coisa acontecia, a gente já se sentia em paz, não, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente já se achou, a gente já encontrou um hostel, tá tudo mais ou menos resolvido, e aí, o que que eu percebi ao final da viagem? Eu percebi que eu já não tava mais tão estressado assim quando chegava de manhã em algum lugar, então, nos últimos dias da viagem, quando eu chegava num lugar novo, eu já olhava e falava assim, não, tá de boa, eu vou chegar, vai tudo parecer esquisito, ruim, feio, difícil, mas eu já tenho aqui a confiança de que algumas horas depois vai dar tudo certo, dito e feito, algumas horas depois, especialmente quando chegava a parte da tarde, depois que já tinha localizado um hostel, tava tudo ótimo, tava tudo bem, não tinha mais com o que se preocupar, eu já tava ambientado a cidade. Foi aí que eu percebi o quanto aquela viagem tava me transformando. Eu, quando cheguei em Paris, eu era aquela pessoa absolutamente frágil, que não conseguia lidar com esse volume de mudança, como se fossem grandes mudanças, né, mas, enfim, era, naquele momento, pra mim, era uma grande mudança, né, mudar de país, mudar de idioma, mudar de língua, de, 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 desculpa, de moeda, mudar de cenário, mudar de tudo, pessoas também, né, porque, enfim, os parisenses são diferentes dos londrinos e assim por diante. Então, foi um negócio, assim, muito... Mas, depois, já no final da viagem, tava tudo de boa, chegava num lugar novo, tinha tudo diferente, mas a minha reação já era completamente diferente, já era de, não, tá tudo bem. Por que eu contei essa história aqui? Porque, quando a gente se tornou nômade digital, eu e a Pathy, a gente começou a perceber, à medida que a gente ia viajando, que isso que eu descrevi da minha viagem lá de mochilão, também acontecia. Toda vez que a gente mudava pra uma cidade nova, a gente tinha, num primeiro momento, essa sensação de imenso desconforto, né, porque tá chegando num lugar novo em que a gente não entende nada, mas a gente percebia que, alguns dias depois, ou, às vezes, até no mesmo dia, depois que a gente se instalava no apartamento e assim por diante, já tava tudo bem. Mas, ainda mais importante, a gente percebeu que o nosso, digamos assim, estresse de mudança ao longo do tempo, ele foi ficando cada vez menor. Chegou num ponto em que, hoje em dia, por exemplo, quando a gente muda de uma cidade pra outra, pra nós é quase como uma coisa indiferente. Antigamente, quando eu entrava num avião, quando eu pensava, caramba, eu vou passar agora por uma imigração, eu vou passar aqui por, né, vou ter que falar aqui com o guarda, vou ter que não sei o quê, vou entrar nesse avião, vou pra um lugar desconforto. Todas essas coisas me davam um certo nível de ansiedade, de, não só de ansiedade, mas, tipo, uma expectativa, né, nossa, vem uma coisa nova aí e tal, que legal, é um misto de, ah, vem novidade com, meu Deus, e aí, o que será que vai acontecer? Uma certa apreensão. Com o tempo, isso foi cada vez ficando mais, mais, como é que eu vou dizer, ficou uma coisa que já não fazia mais tanta diferença. Quando a gente entra, hoje em dia, dentro de um avião, quando a gente muda de país, quando a gente chega numa cidade nova, quando a gente passa pela imigração, a gente tá sempre muito tranquilo, muito em paz, é como se não mudasse quase nada mais, assim, dentro da gente. Porque a gente se acostumou, a um tal ponto, essas mudanças que elas agora já não nos afetam mais quanto afetavam antes. Bom, e aí, qual é a relação que isso tem com a vida da gente? E por que eu acho que isso é algo relevante para qualquer pessoa? Se você parar para pensar, a vida, ela tem uns probleminhas. Ela tem uns negócios aí que são meio complicados. Então, vamos refletir aqui por um minuto sobre o fato de que tem muitas coisas boas na vida, mas também a vida, digamos assim, ela tem um aspecto bastante trágico. Para começo de conversa, é pelo fato de que, bom, até onde consta, todo mundo vai morrer. Eu, você, todo mundo, todo mundo vai morrer. Então, infelizmente, a vida tem um final trágico para todos nós. Bom, mas beleza. Não é só isso. Se fosse só isso, já não estaria lá tão bom assim do ponto de vista de tragédia, mas é um pouquinho pior do que isso. Porque, inevitavelmente, ao longo da nossa vida, querendo ou não, em algum momento a gente vai conviver com algum nível de tragédia significativo. Então, ou a gente vai ter alguém na nossa família que a gente vai perder em algum momento, ou a gente vai ter algum tipo de doença grave, ou alguma pessoa próxima da gente vai ter algum tipo de doença grave, ou vai ter um acidente. O que eu quero dizer, eu não estou tentando aqui dizer que a vida é ruim nem nada disso, eu só estou querendo dizer o seguinte. Na vida de todos nós, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrar algum tipo de tragédia pela frente. Porque é isso aí. É assim que as coisas são. No mínimo, no mínimo, essa tragédia vai ser o fim da nossa própria vida em algum momento. E parece meio mórbido falar disso aqui em um vídeo como esse, mas entender isso ajuda a gente a ter perspectiva e ter um pouco de atenção sobre como a gente deve conduzir a nossa vida. Em que sentido? Dado que a gente, inevitavelmente, vai passar por tragédias como essa, que são, na verdade, mudanças, grandes mudanças na nossa vida. Por exemplo, você tem uma pessoa querida que você tinha ao seu lado, que, de repente, por alguma razão, agora você não vai mais ter, ou porque chegou o fim da vida dela, ou qualquer outra razão. Então, essas tragédias, especialmente essas perdas, ok, elas vão acontecer. O problema é como a gente vai conseguir lidar com essas perdas. Não dá para não ter as perdas, infelizmente, mas dá para a gente rever a maneira como a gente lida com elas. Para algumas pessoas, determinadas perdas são tão sérias e causam um transtorno tão grande, emocionalmente falando, que a pessoa não consegue mais viver de forma adequada a partir daquilo ali. Ou ela passa muito, muito tempo extremamente traumatizada por aquela perda ou por aquele problema que ela passou. Em parte, isso acontece, às vezes, porque a pessoa não está habituada a lidar com problemas dessa magnitude. Ela não está habituada a lidar com grandes mudanças na vida dela. Ela não está habituada a lidar com certos níveis de perda e assim por diante. E o que eu percebi, o que a gente, na verdade, percebeu, vivendo como norma digital durante os últimos 10 anos, é que, quando a gente faz a opção de embarcar nesse estilo de vida, inevitavelmente, a gente precisa voluntariamente desapegar de algumas coisas da nossa vida. A gente precisa voluntariamente aceitar algumas perdas. Então, por exemplo, quando a gente morava no Brasil, um dos privilégios, digamos assim, que a gente tinha era o privilégio da convivência com os nossos amigos. Era o privilégio da convivência com a nossa família. Era o privilégio de estar em uma sociedade onde a gente falava o idioma. Era esse privilégio de entender a cultura, de saber como as coisas funcionam. Era o privilégio de entender características da moeda, da cidade. As coisas eram conhecidas, digamos assim. A gente tinha a sensação de que tudo era familiar. E isso é bom, isso é ótimo. É uma coisa que traz um imenso conforto pra gente. A gente estar num ambiente conhecido traz um imenso conforto e é importante pra gente. Quando você decide virar nômade, você precisa abrir mão de tudo isso aqui. Que é confortável, que é gostosinho, que te deixa tranquilo. E você agora precisa ir para o encontro de coisas novas. Essas coisas novas trazem esse desconforto que eu estava mencionando mais cedo. De quando eu chegava na cidade, ficava ali estressado e tudo mais. Então, voluntariamente, a gente teve que fazer isso e ao fazer isso, abriu mão dessas outras coisas aqui. Toda vez que a gente chega num lugar novo, toda vez que a gente é exposto a uma situação nova, toda vez que a gente chega num lugar onde a gente não fala o idioma, ou toda vez que a gente chega num lugar onde as pessoas são esquisitas, falam errado, meio atravessado com a gente, toda vez que a gente chega num lugar que a comida é completamente diferente. Isso causa um desconforto na gente. Só que, se você faz isso com certa regularidade, o efeito em você é de treinar você e você eventualmente se habituar a conviver com perdas, a desapegar de coisas que são profundamente importantes para você, aceitar mudanças com tranquilidade, se adaptar com tranquilidade. E é exatamente essa a sensação que a gente tem hoje. Dez anos depois, a gente olha para trás e fala assim, nossa, como a gente mudou. Como a gente hoje é capaz de lidar com as situações mais diversas possíveis, porque, de fato, nós tivemos, ao longo dos anos, que lidar com uma variedade absurda de situações. Veja, a gente teve em mais de 400 cidades, em 70 países, em cada uma dessas cidades, a gente teve, por exemplo, que buscar uma acomodação adequada, em várias delas, a gente teve que buscar não apenas uma, mas, às vezes, várias acomodações. Cada um desses países, de um modo geral, tinha um idioma diferente do outro, tinha uma moeda diferente do outro, cada um desses lugares tinha uma cultura diferente da outra. Então, é muita, muitas situações às quais nós fomos expostos. E, além disso, no processo de virar nômade, ou de ser nômade, a gente teve que abrir mão de coisas também que eram muito importantes para a gente. Então, por exemplo, nossas carreiras. nós mudamos de carreira algumas vezes ao longo desses anos. A Pathy, por exemplo, ela inicialmente era da área de computação, depois ela, antes da gente ser nômade, ela virou fotógrafa de casamento, teve uma carreira brilhante na fotografia de casamento, mas depois, no meio da nossa vida nômade, ela abriu mão dessa carreira para começar a construir uma coisa nova e não é fácil abrir mão de uma carreira porque a carreira frequentemente é parte da nossa identidade. Eu, por minha vez, tinha uma carreira na área da computação, depois eu alterei, passei a fazer outra coisa ao longo desses anos também de vida nômade. Então, tive que abrir mão daquilo dali em certo ponto. Tive que abrir mão de um produto que foi muito importante que eu construí lá atrás e que sustentou minha vida durante oito anos. Teve várias coisas que a gente foi abrindo mão para poder viabilizar essa vida nômade. Claro que outras vieram no lugar. Isso é muito evidente, mas a gente teve que voluntariamente aprender a deixar para trás coisas que eram importantes para a gente. Sempre respeitando um ditado que eu costumo mencionar, que é um ditado chinês que diz para você experimentar novos chás você tem que esvaziar a xícara. Ou seja, para a gente trazer certas coisas novas na nossa vida a gente precisa deixar para trás outras coisas que até então eram muito importantes para a gente. É fácil deixar para trás uma coisa que é ruim, mas não é muito fácil deixar para trás algo que é excelente que você adora e que te faz bem e que te traz um monte de coisas boas. Não é exatamente fácil fazer isso. Inclusive a razão pela qual a maioria das pessoas não conquista nada na vida é porque elas não conseguem desapegar daquilo que elas já conquistaram até ali. Então elas não conseguem avançar porque elas ficam tão agarradas àquilo que elas já conquistaram que elas não conseguem dar o próximo passo. Então quando a gente voluntariamente e às vezes involuntariamente teve que conviver com certas perdas ao longo desses últimos anos isso nos trouxe muito treino e muito ensinamento e isso é bom. Por quê? Porque prepara a gente para essas eventuais e inevitáveis tragédias que infelizmente a vida reserva para a gente a certa altura. E se você parar para pensar sobre essa questão do treino você pega por exemplo um atleta. O que faz um atleta olímpico ser um atleta olímpico? Acima de qualquer coisa é o treino. O que faz um grande músico por exemplo um grande violinista um grande pianista ser um grande violinista ou ser um grande pianista? É o treino. É o fato de que a pessoa ensaia muito, 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 muito treina, 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 treina e de tanto treinar que ela se torna muito boa naquilo que ela faz. E uma das coisas que eu acho que é muito importante qualquer pessoa fazer é treinar em se tornar nesse caso não é exatamente um violinista um pianista não é um atleta mas treinar e se tornar uma pessoa forte capaz de conviver com qualquer situação que a vida põe na frente dela. Isso é de imensa valia é uma das coisas mais valiosas que você pode ter na sua vida é essa capacidade de lidar com qualquer problema que aparece sem aquele problema destruir você é você se fortalecer a um tal ponto que qualquer problema você consegue lidar com ele de maneira legal não necessariamente feliz da vida etc mas pelo menos aquilo dali não te destrói porque você não é uma pessoa frágil e tem um monte de gente que é extremamente frágil e uma das coisas que acontece quando você vira norma digital é que você vira o oposto disso você se torna aquela pessoa que lida com qualquer problema com uma certa graciosidade digamos assim ou pelo menos com menos revolta e dificuldade do que se você não tivesse passado por esse treino e a constatação principal disso que a gente teve recentemente e foi muito forte isso a gente estou gravando esse vídeo aqui no final de abril de 2020 então a gente está há mais ou menos um mês e meio desde que começou todo o processo não exatamente da pandemia do coronavírus mas começou todo o processo de a galera ficar presa em casa e tudo mais nessa altura enquanto eu estou gravando aqui a gente não tem a menor ideia de quanto tempo isso vai demorar hoje em dia aqui no Brasil está todo mundo mais ou menos dentro de casa aliás no mundo inteiro está assim todo mundo confinado dentro de casa de repente você está vendo isso aí no futuro já vai saber o que aconteceu e tudo mais mas nesse momento a gente está que eu estou gravando aqui essa é a realidade que a gente tem e a gente quando tudo isso mais ou menos começou não quando começou mas quando começou a virar para esse modo digamos meio apocalipse zumbi a gente estava na Geórgia a gente estava na época morando na Geórgia e quando foi estava em uma cidade muito legal chamada Batumi a gente estava passando uma estadia maravilhosa lá já estava lá há quatro meses estava amando o lugar e a gente ainda tinha mais um mês e meio pela frente quando mais ou menos do dia 11 de maio de 2020 a Itália resolveu fechar as fronteiras e botar todo mundo confinado dentro de casa e aquilo ali soou um sinal de alerta para mim que eu decidi então fazer uma pesquisa para entender melhor essa história do corona porque lá na Geórgia propriamente estava tudo indo super bem não tinha problema nenhum a vida seguia normal então a gente não estava muito preocupado com isso mas aí quando eu decidi finalmente pesquisar a respeito desse assunto eu vi que o problema era muito mais sério do que eu imaginava e fui motivado por essa história da Itália e eu peguei uma noite lá mais ou menos dia 11 ou dia 12 dei uma olhada vi que era muito sério e aí eu percebi que a gente tinha que ir embora dali imediatamente e a razão disso que até na época coloquei um áudio lá no nosso canal do Telegram explicando exatamente qual foi a minha conclusão a minha conclusão naquele momento é que muito rapidamente a gente ia ter esse problema da Itália acontecendo em outros países ou seja outros países iam fechar as fronteiras também e em pouco tempo a gente ia ficar provavelmente impossibilitado de sequer sair da Geórgia eu também concluí que provavelmente as companhias aéreas iam parar de voar ou elas iam cancelar muitos voos e a gente ia ter muita dificuldade se a gente quisesse voltar para casa eu percebi que provavelmente em função da situação do vírus as pessoas iam ter que ficar confinadas em casa em tudo quanto é lugar do mundo e se era assim era como se a gente tivesse então que ir para uma prisão e naquele momento a gente ainda tinha a opção de escolher em qual prisão exatamente a gente queria estar digamos assim essa foi a minha leitura do que estava acontecendo lá pelo dia 12 de março e eu falei sobre isso para a Pathy falei Pathy eu acho que já que está acontecendo tudo isso provavelmente é uma boa ideia a gente voltar para o Brasil voltar para perto da nossa família já tinha um ano que a gente não via nossa família eu falei vamos voltar para lá porque primeiro a gente não sabe se depois vai conseguir voltar seria muito ruim ficar preso em outro lugar segundo porque pode ser que eles também precisem da gente então é melhor a gente estar por perto e por mais uma série de razões eu falei é melhor a gente ir embora agora porque se a gente não correr de repente a gente não vai nem conseguir chegar e eu fiquei bastante alarmado ela mesmo ficou assim não, mas não é possível o que é isso está tudo bem aqui e tal mas ela entendeu aceitou e a gente rapidamente se movimentou para voltar cinco dias depois na verdade uma viagem muito maluca e uma série de dificuldades a gente eventualmente dia 18 é, dia 17 na verdade saiu da Europa chegou aqui no Brasil e felizmente deu tudo certo então assim em cinco dias a nossa vida que estava lá super tranquila super em paz todo dia a gente acordava ia de manhã para a academia aí, pô relaxava tomava um banhinho de piscina depois ia para um restaurante super legal fazia o nosso trabalho a gente ia para um café cara, a gente tinha uma rotina maravilhosa lá de repente literalmente da noite para o dia tudo mudou tudo mudou completamente virou de pernas para como aconteceu com um monte de gente a maioria das pessoas no mundo inteiro o que é mais impressionante nessa história toda desde a nossa desse momento até a nossa vinda para cá para o Brasil é que da nossa parte eu digo a você genuinamente de verdade em nenhum momento rolou um sentimento assim de revolta de negação de droga que absurdo o que é isso sabe e de ficar tentando resistir aquilo que estava acontecendo a gente não tentou em nenhum momento resistir ao que estava acontecendo e é muito drástico o que aconteceu a gente tinha uma vida de completa liberdade e sabia que estava agora indo para uma vida de total falta de liberdade de ter que ficar prisioneiro dentro de casa isso estava claríssimo para a gente e tudo que eu percebi que aconteceu no dia 12 já uma semana depois estava claro e já estava acontecendo e logo depois se consolidou por completo mas em nenhum momento a gente ficou revoltado negando resistindo brigando chateado chorando desesperado não nada nada zero por que? porque a gente já estava tão habituado a mudanças de um modo geral e ao mesmo tempo tão grato pela oportunidade de ter passado os últimos 10 anos vivendo viajando pelo mundo que a gente simplesmente na mesma hora aceitou como a gente já se acostumou a aceitar em vários momentos dessa vida nômade várias coisas que aconteceram para a gente que foram adversidades e que é isso aí a gente teve que aceitar muitas dessas coisas não foram fáceis de aceitar a gente teve um momento por exemplo em 2014 que foi um momento muito marcante que foi um outro momento em que o dólar subiu muito e a gente teve uma perda muito grande por causa de um digamos um erro que a gente cometeu tentando se proteger da perda do dólar da alta do dólar a gente acabou fazendo um movimento com os nossos investimentos e literalmente da noite para o dia também a gente perdeu o equivalente a um carro zero assim de dinheiro a gente perdeu muito dinheiro muito dinheiro assim ó um estalar de dedos aquilo foi um choque para a gente mas foi uma imensa lição também daquele dia em diante depois que eu consegui digerir o que aconteceu eu nunca mais me preocupei com o dinheiro porque eu falei assim bom se eu sobreviver a isso aqui tudo bem eu posso sobreviver a qualquer coisa e essas essas lambadas digamos assim que a gente leva da vida na vida nômade elas são digamos elas são mais frequentes elas não são necessariamente mais pesadas mas elas acontecem com certa regularidade pelo fato da gente naturalmente estar mudando de lugar e estar sempre convivendo com muita coisa desconhecida só que essa regularidade e essa essa coisa comum da gente estar vivendo com situações desconhecidas elas realmente treinam a gente a conviver bem com mesmo mudanças tão drásticas quanto essa que aconteceu causada pelo pelo corona e esses últimos tempos a gente está um mês e meio confinado aqui nesse nesse apartamento em nenhum momento a gente ficou deprimido chateado triste nada a gente está simplesmente seguindo a nossa vida normal fazendo as coisas que a gente sabe que tem que fazer cuidando da nossa empresa cuidando do nosso negócio tranquilo feliz da vida como se nada claro rola uma certa tristeza pelo mundo está dessa forma mas da nossa parte a nossa a nossa reação é absolutamente impressionante claro eu não sei como vai ser nos próximos meses naturalmente uma coisa é ficar um mês e um mês e meio outra coisa se você vai ficando mais tempo pode ser que a gente vá ficar mal psicologicamente emocionalmente por causa de tudo isso que está acontecendo mas por enquanto muitas pessoas que a gente conhece ficaram muito transtornadas com isso mas a gente especificamente não praticamente nada em grande parte por causa desse treino que a gente tem tido e isso eu acho que é uma das coisas mais valiosas que a vida nômade pode trazer para você é você voluntariamente se colocar num treino que te fortalece e a verdade é que a gente precisa muito desse fortalecimento e isso significa que quando a gente consegue obter esse nível de confiança na gente porque é isso que na verdade isso significa é a confiança de que a gente é capaz de superar qualquer diversidade quando a gente tem esse nível de confiança a gente dificilmente tem qualquer tipo de problema de ansiedade de preocupação com o futuro a gente está sempre muito em paz porque a gente pensa assim cara eu já passei por situações tão bizarras e eu sobrevivi a essas situações eu certamente vou conseguir sobreviver a essa outra aqui também e isso é muito diferente de uma situação por exemplo de uma pessoa que de repente por exemplo vamos imaginar alguém que tem uma vida boa desde o início da vida veio de uma família de repente boa com dinheiro sempre teve uma vida muito tranquila e imagina se essa pessoa lá pelos tantos perde tudo por alguma razão e de repente ela não consegue lidar com isso porque ela nunca teve que lidar com a diversidade dessa magnitude no nosso caso é muito interessante porque por exemplo se você pensar em termos de casa a gente ao longo desses 10 anos já passou por todo quanto é tipo de casa que você puder imaginar então a gente já teve em casas grandes lindas maravilhosas a gente já teve em casas pequenas a gente já teve em quartos a gente já teve em coisas que dificilmente você sequer conseguiria caracterizar como um quarto teve uma vez por exemplo que a gente ficou em Hong Kong que, bom digamos que o tamanho inteiro do apartamento era o equivalente mais ou menos ao que seria o tamanho de um banheiro sem brincadeira um negócio surreal a cama de casal a cama é de solteiro que eu e a Pá tínhamos que dormir assim, sabe tipo de lado pra poder não cair da cama então e isso e outras coisas a gente já passou também não é o regular no geral a gente fica em apartamentos legais e tudo mais mas a gente já passou por de tudo e isso é bom é ótimo porque se você sabe viver com pouco se você consegue viver uma vida frugal em que você não precisa de muita coisa você consegue viver bem em qualquer circunstância por outro lado a pessoa que está habituada a apenas viver com muito ela vai ter muita dificuldade quando de repente ela não tiver todas essas coisas à disposição dela então esse treino que envolve minimalismo você conviver com poucas coisas ter poucas coisas ter apenas aquilo que é essencial saber conviver bem mesmo quando a casa é ruim mesmo quando o chuveiro está quebrado mesmo quando não tem água quente qualquer dessas situações quando você consegue conviver bem com essas coisas isso é maravilhoso isso é absolutamente incrível isso torna você uma pessoa mais forte mais preparada para lidar com os desafios que a vida inevitavelmente vai colocar para você e no fim das contas essa confiança que a gente adquire ela vem de uma percepção de que no fundo no fundo se você quer estar seguro a qualquer momento da sua vida a única maneira de você estar seguro não é ter um emprego com estabilidade não é ter uma casa própria não é ter milhões no banco porque todas essas coisas alguém pode tirar de você tudo tudo isso que está fora de você alguém pode tirar de você mas sabe o que ninguém pode tirar de você ninguém pode tirar o que está dentro de você que são as suas habilidades que é tudo aquilo que você conhece que são as suas experiências que são as suas conexões com outras pessoas isso está dentro de você isso ninguém tira de você se você tem uma determinada capacidade se você tem uma determinada habilidade ainda que tirem tudo de você isso aqui continua com você e se você tem habilidades importantes se você ao longo de anos de uma vida nômade consegue desenvolver habilidades valiosas isso significa que ainda que tirem tudo de você você é capaz não apenas de sobreviver como também reconstruir tudo sem maiores problemas porque você tem essa habilidade uma das habilidades por exemplo que a gente teve que desenvolver ao longo dos anos foi a habilidade de vender através da internet de vender online e vender particularmente é uma habilidade incrível é uma habilidade que veja uma pessoa que sabe vender ela nunca vai passar fome ela nunca vai passar fome e uma pessoa que sabe vender pela internet aí mesmo é que ela nunca vai passar fome mesmo nesses tempos de pandemia quando tudo para mas quem vende pela internet continua vendendo e essa é uma das muitas habilidades que a gente adquiriu enquanto a gente estava vivendo como nômade digital isso ninguém tira da gente então mesmo que hoje alguém venha aqui e tire absolutamente tudo o que a gente tem não tem problema nenhum porque no dia seguinte a gente já vai estar ganhando dinheiro de novo vendendo sem problema nenhum porque a gente tem uma habilidade preciosa então cultivar essas e N outras habilidades importantes é obviamente uma das melhores coisas que você pode fazer na vida para estar sempre seguro e para você estar sempre em paz é essencial você desenvolver essa capacidade de conviver com mudanças das mais drásticas possíveis e a única maneira de fazer isso é tendo muito treino muito, muito, muito muito treino da mesma maneira que a única forma de um atleta se transformar num atleta olímpico é através de muito treino então é isso aí para mim um dos aspectos mais interessantes e mais úteis da vida nômade é esse treino constante que ela oferece para a gente e essa oportunidade de a gente se transformar em pessoas mais fortes e mais preparadas para lidar com todo tipo de situação que a vida coloca na nossa frente e aí e aí Obrigado.